Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É, eu to esperando o Ju carregando. Beleza, sabendo que eles vão ter algumas surpresas. Copie isso. É só um couple. Que diabos? Eu tenho um novo umbrella escrito por ela. Beleza, sabendo que eles vão ter algumas surpresas. Eu passo. Fala aí, o frio nem é tão ruim assim? Hum. Ah, to ver. O cara hoje é 40 graus aqui. Tudo. E eu ainda querendo jogar Hellblade aqui. O computador esquentando igual um forno. O 2 eu não sei não, mas o 1 talvez rode. Não, o 1 roda. No mínimo do mínimo. Não, to falando nesse calor. O 1 talvez rode, o 2 eu não sei não. Hum. Não, mesmo nesse calor de 40 graus. Olha lá, ele me esquenta no frio. É, sai fora. Não sou disso não, mano. Vai ter direito a um banning ball novo. Ah, eu to... Esquece. Ih, eu acho que ele gostou da ideia. Yes. Não, eu ia falar o negócio aqui, mas pra não virar clip depois... Bora. Ah, eu não sei porque, mas na minha live os clipes ficam mutados, então não dá nada. Ah, tá. Vou confiar sim. Mas é. Na minha live fica tudo mutado. Não sei porque eu já tenho que resolver, mas não vai. Não, eu vou falar não. O que você falar só fica salvo na memória só. Esse é o problema. É, memória completada. É. Acho que eu vou jogar de controle. É, mano. Ele gostou. Certeza que ele gostou. É, mano. Ele gostou. Eu vou jogar de controle. Eu vou jogar de controle. Fique cuidado. Sabendo eles. Seria um pouco surpreso. Copie isso. O gigante gosta, mano. Ele finge que não, mas ele gosta. Aí gigante, você tem Castle Crashers? Porque os dois é só co-op local. É. E só no console, no PC não dá não. Até onde eu lembre. É, então. É engraçado que a Sherry e o Jake vivem preso, né, velho, nesse jogo. Acho que eles são capturados é duas ou é três vezes. Hum. Acho que são duas vezes só, né? Eu acho que eu lembro lá da neve. E esse daí. É, então. São duas vezes. Eles nos encontram. Nós temos que ir. Capitão, você pode apontar o seu local? Eles estão em algum tipo de pesquisa, Bey. Nós podemos ir lá dos mais altos. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. Você vai apertar o botão de curso e dá uns dash. Ah, você sabe. Piers, eu preciso que você escotear uma área para mim. Não, é engraçado que não tem ninguém lá. Vem lá. Vem lá. Vem cá, Borgil. Vem cá, Borgil. Ai, agora eu já estou tirando o T-Rex. Eu não posso entrar com eles. Não posso entrar com o T-Rex. Vem lá se eu posso tirar daí. Vem lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu vou dentro. Oh, por Cristo! Eu vou ver o que eu encontro aqui! Espere para o meu comando! Deixa eu só... cuidar desses caras aqui. É, você tem que desligar o lugar também. Eu só fico olhando, não posso nem te ajudar. Tem que não subir, eu não consigo olhar para cima. Bem aqui, não sei se você consegue olhar para baixo. Mas tem um grande bem aqui. Ah tá, tudo bem. O que é isso? Ah, não tem. Eu tenho um outro set de blades em cima. Eu estou aqui, dê-me um minuto! E ai, estou aqui! Ah, não tem. Ah, não tem. Ah, não tem! 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 Não tem um set de blades em cima! Eu tenho um outro set de blades em cima. Vou apertar a botão. O que é? Hum, eu sou armado! Tem um bagulhinho na minha frente, eu dou um tiro nele! Nao mais com lança a granada eu vou lançar o roda. Eu vou lançar o roda. Ei, amanhã já não tá com a vida boa, tá amarelinha? Piers, eu tenho outro seto de blades no caminho. Estou aqui, só dê-me um minuto. Eu não posso fazer nada até você apertar o botão aí. Piers, eu tenho outro seto de blades no caminho. Estou aqui, só dê-me um minuto. Piers, eu tenho outro seto de blades no caminho. Piers, eu tenho outro seto de blades no caminho. Piers, eu tenho outro seto de blades no caminho. Eu estou aqui, só dê-me um minuto. Deve estar lá em cima. Não tem uma escadaria ali, como eu vi. Piers, maior tiranteio ali. Piers, você está pronto, você vai. Mano, dá para o Chris cair em pé, mas ele quer continuar rastejando. Beleza. Foi. Lepi. Legal, cair nas costas de dois carinhas aqui. Será que dá para dar fatality? Não dá não. Deu. Não deu isso, eu vou fatality. E aí E aí O cara tu puxou a alavanca na hora que bicho ia me morder aquilo Você tem que vir para cá que aqui ele tá aparecendo para interagir com um B E aí E aí E aí E aí E aí O pau tá quebrando lá em cima viu Não tá nem ligado Só dá para você ver que tá rolando uma outra explosão aí Opa Onde é? Chegou Cadê a porta? Engraçado tem até um lugar para colocar a mãozinha ali Não é? É roteiro É roteiro Mano uma coisa que me deixa meio puto Coisa identifica é que o roteiro é muito forçado Nossa Só para que agredi Esse gigante é bom viu? Ixi a terra é da minha vida Desculpa Não é brabo não Não é Eu não Não é Não é Não é É Tá Para ter um Flock matando uma vez O gigante sofoca em atirar Ah, eu tô dando tiro de 12, mano, é hora de pegar com o outro. Ah, mano. Tá bem, hein? Cara, eu acho que é tu que tá se pedindo essa porra toda, né, não? Isso não, não. Faca! Você tem que ser do? É isso aí? Tch, certo. Certo. Descente. Tem que ser do? Tá. Certo. Tá. Eu acho que tá, né? Tá. Tá. Se o jogo tivesse uma minimamente um pouco menos mentiroso, o bicho tinha se matado ali. Ele pegou e deu um maior tiraço no bicho. Ele pegou e deu um maior tiraço na parede. No mínimo ele ia derrubar o lugar aqui. Ah, essa parte. Ah, essa parte é um homem. Não sei não, mas acho que essa parte está chovendo um monte de bicho, né? Uhum. Opa, boa tarde Storm, seja bem-vinda. Tá curtindo o frio aí? Aí a donzela vem desfilando, ó. Você é louco, mano, eu tô pressuportável. Tipo, se eu não tô ligando, eu tô com frio não, mano. Mas o que eu tô sentindo de fome e surro? Ah, não dá pra quebrar o colete. Ah, não dá pra quebrar o colete. Ah, não dá pra quebrar o colete. Se você fizer isso, eu acho que você está fazendo isso. E eu sou o primeiro. As coisas não vão ver com meu plano. Ninguém pode. Até mais pra lá. Tá vendo aí em mim? Tá vendo aí em mim? Tãochutz, muitos Being-Brandon me nesse lugar! A estrada não é uma pedra de pedaço. Dias, você pode entrar para o HP? Mas... Não, não, não vamos entrar. Não. Então, nós estamos em casa. Ok, vamos sair daqui daquele dia. Vamos! Volta. Não, não, não. 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 Mano, maluco ruim de Sniper Ô Storm, tu perdeu, mano Aí o maluco tinha derrubado um cara do nosso time Eu vi a trepa levantar o cara Tu bota, rap, mano, eu terminei de derrubar o cara Não me acertar com isso na empada de longe, velho Um headshot lindo Esse TH é cheio de gracinha, né O maluco engraçadado do cara Eita, porra Ai, vou tomar nocaute Tomei Você é louco com o combo aqui agora E o que tem esse corno de Sniper? É engraçado que o meu metrador tá arrancando mais dano que o teu Tá arrancando mais dano que o teu Não é, acontece, fazer o que? Acontece nada, eu falei pro seu corpo Vai sair com o seu inimigo, vai sair com o inimigo Vai sair com o inimigo Vai sair com o inimigo Vamos, capitão! Eu sei! Tô só terminando com esses carinha Porra não! Ah, trolou! Vai matar esse pão lá de cima? Não! Vai pra cá em cima! É porque eles vão ficar chamando o bicho eternamente Porra não foi embora! Tchau, tchau!